ContraStrike Olá pessoal e muito bem-vindos a mais um vídeo de ContraStrike, o Competitive Match by Chaminade. Pois é pessoal, muito bem-vindos a mais um competitivo aqui no canal. Eu estou com a minha conta, com a minha terceira conta. Com a minha conta, não posso dizer customer, porque hoje em dia o CS não tem ranks. No meu ver, não existe ranks no CS neste momento. Eu vou B, meus amigos. Eu vou A. Ei, sema, co tam, curva? Co? Co tam, curva? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Dobra, curva. Falem em inglês e vamos ganhar isso, galera. Não inglês, Russia. Dobra, curva, eu já tovam inglês, só inglês. É um ótimo barulho, um ótimo barulgy. Éiseron, meu amigo. Belo barulho, tu Deus externa. Srta, meu queito. Pode-se. Arrusha nos irritar. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Como é que perdemos? 4. 4 matou ele. Matou-me a mim. Legítimo. Os outros também matou-me legitimamente. Mas matou-me a mim. Ótimo. Porque eu estava à procura deles. Fez mal agora. Em vez de olhar para a esquerda ele provavelmente pode ir-á. Não. Pegou na bomba. Deve ter idade. A bomba foi plantada. Ele viu. O pantou-me. Ele viu o gajo no coiso. Ele estava a olhar obviamente quando um gajo passa ali na kitchen. Olha. Enfim. 30. A pode-se. operação. Super, isso é quatro, isso é o 0. Bator, porия lá! Vamos! O sombra! Não, amamos. Ok, já percebi que equipa é uma merda. Estão a trollar e provavelmente vão-me kicar também, portanto vamos fazer o que me apetence e que me vai na bela gana. Olê! 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 All underpass. Two guys underpass. Bom, eu quero descer. É assim, isto é simples, é assim. Eu estou aqui para jogar e estou aqui para ganhar, ok? Estes gajos vêm para aqui trollar, vêm charap e mais não sei o quê. Ok, meus friends, eu vou fazer tudo para perder o jogo. Kickem-me. Estão bem a lixar, meus filhos. Eu quero descer e quero. Eu quero descer e quero. Portanto, não estou nem aí, Zés. Nem aí. Quando vir um gajo à frente, se calhar até tento o matar, mas vou fazer-o jogar totalmente, totalmente à minha... Como se estivesse a jogar num pub, digamos assim, não é? Como se estivesse a jogar num pub. De costas. De costas. Com um MP. De costas. Não matou. Descarregou um carregador de MP. Não matou. Descarregou um carregador de pistola. Não matou. Temos aqui bons jogadores. Bons jogadores. São os próximos QNS. O próximo Olofmeinster. Temos aqui os próximos grandes jogadores. Grandes jogadores. Como eu disse, eu vou jogar à minha maneira. Portanto, o que eu gostava era de... Ok, opa. Agora vou A, vou meio, vou o que for. Já se perceberam que eles não estão aqui para jogar, eu não vou ser estúpido, não é? E ser aqui... 最後 umaützen pra cá. Gostar-se até intercâchulações. I Нов-S médiuns, sete-se a B. Nome, One-A 세�. Paras, paras-se aí, paras-se aí! Ah, ok, ok. É B, é B, é B. Conector! Vai A. Eu vi aqui uma Não tinha visto aqui uma capa Apareceu-me ver uma capa, acho que o gajo aqui apanhou E aí o gajo já apanhou Muito mal Estou com um spawn muito atrás, vamos ver o que é que sai daqui Vamos ver o que é que sai daqui Isto é um bom jogo aliás Para eu vos dizer algumas dicas Para estar um bocadinho mais distraído Esta também se usa muito Esta flash também se usa muito Chega-se aqui Mata-se este Mata-se este Estamos para lá Aí está E vem-se buscar aqui a AW Não fica se olhar para ali Mata-se 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 No final do round Pá, meus amigos Há que existir respeito E eu Oh, já lá está Já lá está e falhou I've started Mata-se I've started Mata-se Eu acho que Mata-se Mata-se . 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 Flashbang Throwing fire Laying down smoke Grenade Deploying flashbang Ok, bomba palas Bom palas, bom palas Nice Bora lá people Bora lá Esta é uma smoke também muito usada Que é para eu conseguir ver A sério? A sério? O gajo me estava a ver? A sério? Nice Nice Palasso Going Esta ai palasso Estimulando a grenade Estimulando a grenade Estimulando a grenade Ok, eles estavam sem Eu nem reparei Nem reparei que eles estavam sem Oh, Skardvajista é o melhor Skardvajista é o melhor Skardvajista é o melhor Eu quero ser como Kene Estimulando a grenade Vai comprar um microfone O gangster Sério? Há microfones de 2€ Eu acho que não tem milhação que isso Grenade 3A 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 1 palas 4A O que esta espada anda a fazer? O que esta espada anda a mudar? Boa, eu vou mas é para outra coisa Lá vai Nice Defusing Defusing the bomb Uma Uma Eu acho que isto vai 16-0 Tome, dê a AK ao Spider, por favor Onde é o Spider? Ok Vou tentar ir meio, estou com um spawn médio Não estou com um spawn muito bom, mas estou com um spawn médio Toma Foi só seguir o som de onde vêm as balas Oh my god Toma e estão underpass Underpass 1 Underpass 1 2 short Onde estão os gachos? Onde estão os gachos? Aquele furado Meteu-se comigo, continuam a disparar Eu vi bem, os tiros iam dali, bora experimentar Te dou um... que até andou de lado Bora lá Uh, mama Zés, até agora estou muito contente com a Vodafone Deve-vos dizer tenho os melhores pinhos que alguma vez tive no Mel Outra pass. Ok, não. Há feito, há feito. E depois, no final do vídeo, e estes ainda mantenham-se aí, vou-vos dizer uma das piores coisas que a Valve está a fazer com esta cena dos rancos. E não é só se descer de rancos, não é só se descer de rancos. Fiquem aí. Ok. Ok. Sure, boss. Mid, upper, mid, hopping. Já sabiam onde é que eu estava? Mas pronto. Ali é a minha espera. Ai 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 ai. Boa. Os caras jogam muito a mal, lá de lá. Vale é isso, não é? Já sabia. Este vodka é meio boi das estranhas. Este vodka é boi das estranhas. Este vodka é mesmo estranho. E aí, eu vou-me-me-me, eu vou-me-me, eu vou-me-me. Ok, 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 go, go, go Zez, olha, vou com isto Eu disse que ia de pistola, não é? Mas não está a precisar de pistola Não levei a mal, também não precisa de qualquer coisa Para matá-los, para despachar isto Ohhhh, underpass, underpass, guys, underpass, shot aí Underpass ou short? Não sei da nem que eu morri Just one, just one Eu agora ia buscar a WZ Hey, my friends Bora, olha Ah-ha, eu quero ir no jungle Ele está lá, ele está lá, ele está lá, ele está lá On-seite, on-seite, on-seite Outro, outro, outro Isto é só um bucho, mano, não dá pra ver com isso Uuuuuh Bom Estamos a ficar sem coisa Olha, vou com a revolva, só naquelas, na... Né? Novo, não Não, não, não Dá-te-galo, Bírio, dá-te-galo Ih, é que mal esta aqui Deu-a-da É isso a quem é, boss? Ele sabia! Ele sabia! Ele sabia! Oh my god! Ele sabia este gajo, meu! Como é que o gajo está ali tanto tempo ali à espera se eu estou indo ou não? Vai já de report! Vai já de report! Vai já de report, meu! Tonics? A sério, meu! 14 horas, pois está claro! Toma! Incha, porco! Correct! Ele sabe! O peixe já sabe! O peixe! Um minuto! T-T-T-T! T-T-T! 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 T-T! 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 Ele tem CT! Vai! T-T! Ele afalhou os tiros todos! Anyway! Concentração! Oh! Bora! Ai ai ai! Olha a OP, não é? OP, não é? Mesmo sem Kevlar, vou da OP, bora! E a 3 OPs, Zez! Aí é bem! 3 OPs e uma SCAR! Nice! Em que rank é que estamos? Ah, ok! Está perfeito! Ok, ok, ok! Carte de ado... 9. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! 1HP em mim! 1HP! 1HP! 2HP! 2HP em mim! 1HP! 1HP! O que é que eu posso fazer? Eu vou ficar ali no meu meizinho, no short, até captar o meu gano, eu queria, não é? Sabe que eu estou fazendo? Ninguém vê bê-los, não conhecia outro mapa. Fala-se-me que estão lá uns três. Fala-se. Nice. É isso aí. Espero que estejam a gostar do vídeo. No final eu vou dizer, não se esqueçam, no final eu vou dizer o maior erro que a Valve está a fazer contra os jogadores de CS. E não é só descer de ranks. Fiquem aí e no final vocês vão ver. Ok, galera. Ganhei? Ok. Eu vou André. Ok. Não pique-me, pique-me. Ok, só... Espera. Ok, não. Vamos lá. Não tem um mid, não tem um mid. Go, 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 go. Um conector. Uh, conector, 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 conector guys. Two guys conector. Two guys. Um gajo deu aquele tiro. Um gajo deu aquele tiro. Um gajo deve dar um tiro, contém um tiro certeiro, meu. Nesta ocasião, como era contra muitos, o que é que deve fazer? Esperar. Ganha mais em esperar e ver se consegue os matar do que propriamente entrar para cima deles ao tiro. Porque três para um, não é? Portanto, esperem, pensem, calma, refletem, reflitam naquilo que podem... É sério? Eu vou Detect 9. Vocês já sabem que isto aqui é mesmo para... Não... Not trying hard. Not trying hard. They are rushing. They are rushing. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Entra em Zez. Entra em Zez. Tô aqui, gente. Tão short. Short. F***. Tava short e só faltava o gajo da casa. Agora estamos vivos. Temos um vivo agora. Nice play, man. Sim, o CT foi um bocadinho da estúpido. Mandou uma flash para dizer onde é que ele estava. Para o denunciar. Enfim. Bom. Agora vamos então dar cá, pá. Tinha que ir dado a L. Oh my god. Tinha que ir dado a L. Era esse o contrato. Não era? Era esse o combinado. Não era o contrato. Combinado. A sério, meu. Estou acertando na cabeça, meu. Estou acertando na cabeça, meu. Estou a lhe acertando na cabeça, meu. Estou a lhe acertar 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 na cabeça. O que é isso? É isto, Zés. Espero que tenham gostado então do vídeo. Subi de rank. Não, 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 não queria subir, eu queria descer, man. Oh my god, oh my god, oh my god. O que é que eu vos queria dizer? Neste vídeo é importante o que é que a Valve fez. Zés, ranks de merda, como vocês podem ver. Os ranks estão todos trocados. Ponto número 1. Vai fazer com que as pessoas desistam de jogar em CS. E já aconteceu muito. Nem vou falar de cheaters. Não vou falar de cheaters. Vou só falar dos ranks que a Valve, a alteração nos ranks. O que é que isso vai provocar? Para já, neste momento, os ranks estão todos trocados. Temos Legendary Eagle Master e temos Supreme e Global Elite a jogar contra Golds. 4. A jogar contra DMGs. Portanto, os ranks estão todos trocados. O que é que isso leva? O que é que a Valve fez? Vocês não gostam de Smurfs? Pois não. Pois não. A Valve criou, a Valve criou o ambiente perfeito para os Smurfs. Perfeito para os Smurfs. Porquê? Porque desta forma, os Smurfs são Smurfs sem sequer o crescer. Sem sequer o crescer. Ou seja, antigamente existiam Smurfs que gostavam de ser Smurfs porque mandar porrada em gajos mais baixos é divertido. Anyway. Bom, não vamos por aí. Mas sim, insistiam os Smurfs que eram Smurfs propositados. A Valve criou o CS, o mundo dos Smurfs. O mundo dos Smurfs sem sequer os Smurfs quererem. Porque agora temos Globals a jogar contra Gold 4, contra DMGs, contra duplas AKs. Zés, portanto, neste momento a Valve acabou... Isto é o que eu vos queria dizer. Diz durante o jogo também. Isto é o que eu vos queria dizer durante o jogo. Aliás, no final do jogo. A Valve acabou de tornar o Counter-Strike num mar de Smurfs. Prepositadamente. Portanto, um gajo global que não quer ser Smurf. Um gajo glam tipo eu também que não quer ser Smurf. Já fui suprim, mas pronto. Não interessa isso. Um gajo que para mim não interessa muito. Mas imaginem. Um gajo que joga bem e que tem um rank elevado. Vamos pôr as coisas desta forma. Um gajo que joga bem e tem um rank elevado vai obrigatoriamente jogar com gajos muito inferiores. Obrigatoriamente. Zés, esta é a realidade que a Valve nos deu. Portanto, este é o pior erro que a Valve criou na comunidade CS. Foi criar um mundo de Smurfs prepositadamente. O que vai levar ainda mais ao pessoal desistir do jogo. O que vai levar ainda mais o pessoal a criar também... a tentar cheitar para subir e perder o rank. Mas sem falar nos cheaters. O pessoal também desiste de jogar por causa dos Smurfs. É um problema no Counter-Strike. E a Valve não fez nada e agora criou. Aliás, em vez de melhorar, piorou. O que é que ela foi fazer? Criou o ambiente perfeito para os Smurfs. Zés, é tudo o que eu vos tinha a dizer. Espero que tenham gostado então do vídeo. Um grande abraço para vocês e fiquem bem.